Olá, como vai? Tudo bem? Hoje vamos falar de pronomes relativos, particularmente de três pronomes relativos que costumam causar algumas dúvidas. Que, cujo e onde. Primeiro, vamos relembrar rapidamente o que são pronomes relativos, certo? Um pronome relativo é aquele que normalmente se refere a um termo anterior e substitui esse termo em um enunciado, de modo que a ideia não precise ser dividida em várias orações ou que não pareça muito repetitiva. Veja, por exemplo, esta ideia aqui. Eu comprei um par de tênis. O par de tênis é leve e confortável. Duas orações para dizer que eu comprei um par de tênis leve e confortável? É meio repetitivo, não é? Então, com o uso do pronome relativo, essa ideia ficaria muito mais objetiva. Eu comprei um par de tênis que é leve e confortável. Pronto! A única coisa leve e confortável dessa frase continua sendo o par de tênis. Muito melhor, certo? Então, aqui eu já falei do primeiro dos pronomes que compõem nossa aula, o que. Esse que está relacionado ao par de tênis e vem depois do par de tênis, ou seja, o que se relaciona ao par de tênis e o substitui na frase. Quando a palavra que tem essa função de pronome relativo, ela se refere a um nome, no caso, o par de tênis. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio. Enfim, o importante é a gente entender que o pronome relativo substitui o nome que vem antes dele. Outro pronome relativo é cujo. Esse pronome é mais usado na linguagem formal e indica uma relação de posse em que tanto o termo antecedente quanto o termo consequente aparecem na frase. Opa, ficou confuso? Vamos olhar de novo aqueles tênis. Eu comprei um par de tênis que é leve e confortável. O par de tênis é o antecedente a que o pronome que se refere, certo? Como ficaria uma frase que falasse dessa compra usando o pronome cujo? Este é o par de tênis leve cujo conforto me encantou. Olha, cujo equivale a do qual, do que, de quem e varia segundo o gênero e o número. Como eu disse, esse é um tipo de construção bastante formal. Mas serve muito bem para o nosso exemplo. O pronome cujo aqui se refere a quê? Ao conforto do par de tênis. Lembra por que eu comprei esses tênis? Porque eles eram leves e confortáveis. Então, nessa construção, cujo liga o antecedente, que é o par de tênis, ao termo consequente, o conforto. Usando essa construção, eu chamo a atenção para o fato de o produto não ser apenas leve, mas muito confortável, certo? E, finalmente, o pronome relativo onde. Onde sempre se refere a um lugar. É comum a gente ouvir ou dizer coisas assim. Gostei da aula onde a professora ensinou a fazer origami. Ou, os agentes de saúde conversaram apenas com as famílias onde havia mais de um caso da doença. Gente, aula é lugar. Acho que lugar é a sala de aula, né? É a escola. Família é um lugar. A casa em que a família vive, a rua, a cidade, esses, sim, são lugares. Embora isso seja mais comum do que devia na linguagem habitual, é inadequado. Sempre que puder, evite isso. Pense assim, estou falando de um lugar? Tudo bem, posso usar onde. Não estou falando de um lugar? Hum, melhor escolher outro pronome relativo. Olhe aqui como onde pode ficar muito mais adequado em uma frase. A loja onde comprei meus tênis ficava no segundo andar do shopping. A pista de corrida onde estreei meus tênis estava esburacada. A poça de lama onde enfiei o pé me fez escorregar e quase cair. A lavanderia onde deixei os tênis fez um excelente trabalho. Onde também pode aparecer precedido da preposição. E aí ele se aglutina com essa preposição. Se você, por exemplo, vai a um lugar ensolarado, eu digo o lugar aonde você vai é ensolarado, a mais onde. Se você veio de um lugar frio, eu digo o lugar de onde você veio é frio, de mais onde. Eu sei que a gente não usa muito de onde, mas é certo, viu? Pode usar, sim. Então, temos o seguinte, o pronome relativo se refere a um nome. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, um advérbio, outro pronome, e até uma oração inteira. Olhe esses exemplos aqui. E agora, entendeu tudo, não é? Agora é exercitar. Só aprendemos a língua portuguesa quando usamos suas estruturas. Espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê por aí. Até mais!